Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 14 minutos. A primeira edição do Giro está no ar. Ao longo de toda semana, o Campus Coração Eucarístico da PUC Minas recebe a Feira de Economia Solidária. Alain Milânio visitou o evento e traz mais detalhes. Quem ainda não visitou a Feira de Economia Solidária instalada no Campus Coração Eucarístico em frente ao prédio 30, tem até amanhã, às 13 horas da tarde, para conferir os vários produtos que estão aqui disponíveis, produzidos em sistema de cooperativa ou pelos próprios vendedores. A dona Neuza é uma delas. Dona Neuza, o que você diz para o pessoal que não visitou ainda a feira? Venha nos visitar. Estaremos hoje até às 23 horas, às 21, e amanhã até às 13 horas. Temos muitas opções de presente para o Dia das Mães, bolsas, temos também roupa de cama e mesa, panos de prato, quem quer dar uma lembrancinha. E a Feira da Economia Solidária, ela faz uma diferença, que ela vende o seu produto com o seu amor. Obrigado, dona Neuza. Alain Milânio, para o giro. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital, Sudecap, informou hoje que a estação do BRT demolida na Avenida Cristiano Machado não vai atrasar as obras. Um erro de engenharia foi o motivo da demolição, que aconteceu na altura do bairro Ipiranga. De acordo com a Sudecap, será necessária a revisão do projeto, que deve ser entregue para teste em dezembro deste ano. O giro fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC-TV e entre em contato conosco pelas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!